Bom dia, Sr. João Rodrigo. Bom dia, muito bom dia. É um prazer estar aqui ao seu lado aqui para fazer essa reportagem, não é isso? Reportagem sobre a área aqui do campo, do campinho aqui, que será denominado Campo São José, aqui no bairro da Areia. São dois campos, na verdade. É um campo cujo gramado fica com 50 por 90, já é profissional, e um outro campinho que é 18 por 33. Temos aqui um quiosco de apoio para o pessoal e também os vestuários. Nós temos duas arquibancadas de 86 metros com três assentos, sendo um do lado esquerdo e outro do lado direito. E temos aqui um estacionamento de altura. Então a gente está vendo aqui que é um projeto que vai chamar atenção, independente do benefício que vai trazer para o pessoal aqui do setor da cidade. Certo? O senhor vai lá, a previsão de entregar essa obra? No contrato que a empresa tem com a prefeitura, é de execução no prazo de 180 dias. Por que a gente está trabalhando atrás de pessoas para agilizar? Porque a gente quer entregar no prazo de 90 dias. Ou seja, até o dia 10 de março, que a gente já começou esses dias para trás, até o dia 10 de março nós vamos entrar em entregue, porque está vindo um campeonato aí para o dia 19 de março. Então a gente quer até lá entregar para acontecer o campeonato que já está criando uma grande expectativa aqui do setor. Aqui na obra o senhor está precisando de funcionários? Quais deles? Olha, aqui a gente precisa de pedreiro e precisa de ajudante. Na verdade foi terceirizado o serviço aqui, tem dois terceirizados aqui. Um pegou o campinho e pegou o quiosque, e o outro pegou aqui o alicerce aqui do campo maior e as arquibancadas. Então a gente está precisando de mais pessoas, porque hoje você sabe, né, Gobachof? Você mesmo aí como um... A pessoa que trabalha com jornalismo aí, você sabe que há uma necessidade de mão de obra aqui, porque nós temos aqui um prefeito que trabalha muito, tem muita obra, e a gente sente necessidade de pessoas para trabalhar. Isso aí é uma realidade. O senhor está precisando de pedreiro, de servente? De pedreiro e de servente. É isso aí, meus amigos de Uruçu. E eu estou por aqui com o senhor João Rodrigues e vou voltar mais para frente para mostrar o andamento da obra. Esse é o jornal Cobrachoca, mostrando para vocês o que acontece de bom aqui em Uruçu. Aqui para nós finalizar, senhor João Rodrigues, essa obra é com recurso próprio do município? Exatamente, é com recurso próprio do município, certo? Inclusive a gente até admira o quanto de obra que essa prefeitura está executando com recurso próprio. Esse projeto aqui não tem participação do governo federal, do governo do estado, é totalmente da prefeitura municipal de Uruçu. Nós esquecemos de falar do gramado, é sintético. É sintético, é. O gramado é sintético, inclusive já estão trabalhando já, confeccionando o gramado, para chegar e já está tudo no ponto para colocar. Quanto tempo dura um gramado desse para trocar por outro? Olha, tudo precisa de cuidado, né Cobrachoca? Tudo precisa de cuidado. Se haver um cuidado do jeito que requer, nós temos um gramado aí para aguentar bem mais tempo. Mas se deixar, porque é uma questão também de gestão. Tem gestor, você sabe que tem gestor, que tem mais cuidado, mais responsabilidade, mais compromisso. Quer dizer, isso faz com que as coisas vão até mais longe. Mas se deixar a casa, que a gente não sabe como é que vai ser a próxima gestão, aí a gente pode não ter assim uma definição de prazos que vai suportar esse gramado sintético, hein? Ele dura cerca de 10 anos? Cuidando aguenta, cuidando aguenta cerca de 10 anos. É isso aí, meus amigos. Obrigado aí, seu João Rodrigo. Um abraço, um abraço. Bom certo para vocês. Eu lhe agradeço aí por a reportagem aqui. Estamos aqui. Está aí, meu senhor, para vocês verem aqui como é que está aqui. O pessoal está aqui trabalhando ali. O pessoal fazendo ali o outro lado, o lado do campinho. E aqui vai ficar uma maravilha para a juventude de Uruçuí brincar. Queria eu ter ainda a idade de jogar bola para mim bater uma bolinha por aqui. Mas, graças a Deus apareceu o doutor Wagner para fazer-se tanto de obra para o esporte de Uruçuí. E com essas imagens aqui, eu encerro essa reportagem. Cobra choca! A lente nervosa do município de Uruçuí.